Música Uma série de mudanças na legislação eleitoral exige mais atenção de partidos e dos cerca de 70 mil candidatos que devem disputar as eleições municipais no Estado. Entre elas, está uma proibição de que empresas façam doações para as campanhas. Mudou também o prazo para a realização das convenções para a escolha dos candidatos, que agora devem ser realizadas de 20 de julho a 5 de agosto. E o prazo para o registro de candidaturas vai até o dia 15 de agosto. O período oficial de campanha eleitoral foi restrito e antes era de cerca de 90 dias e agora passa a ser cerca de 45 dias. Foi reduzido mais ou menos pela metade. Então isso demanda uma atenção maior dos partidos e dos candidatos para que não cometam irregularidades. Para orientar melhor partidos e candidatos, o TRE disponibilizou na página do tribunal na internet o guia do candidato, com informações como requisitos para participar do pleito, convenções, coligações, documentos e sobre o sistema CANDEX, usado para pedir o registro na justiça eleitoral. Além de se adequarem às novas regras eleitorais, os partidos devem ficar atentos à resolução do TSE, que obriga as agremiações a informarem à justiça eleitoral o número de inscrição no CNPJ. Aqueles que não seguirem a resolução do TSE até a data das convenções partidárias podem ficar de fora da eleição municipal. Em Minas Gerais, dos quase 13 mil registros partidários, mais de 2 mil ainda não informaram o CNPJ à justiça eleitoral. O partido ele forma, existe um órgão regional e existem os órgãos municipais em cada um dos municípios. E esses órgãos, tanto o regional quanto os municipais, eles têm que possuir o CNPJ para abrir conta bancária e existir realmente no município. E ele não tendo, ele fica prejudicado, ele pode vir a não participar do processo eleitoral, ou seja, não escolher candidatos e não participar da eleição municipal de 2016. As mudanças nas regras para as eleições municipais foram os assuntos discutidos nessa reunião entre representantes da justiça eleitoral e dirigentes regionais dos partidos políticos. E é uma eleição diferente, são 45 dias só, tem algumas mudanças importantes para a democracia brasileira e a gente acredita muito que, estando bem informado, nós podemos transferir essas informações para cada município para que eles possam fazer da melhor maneira possível esse processo pré-eleitoral e depois de campanha também. O CNPJ ainda é uma dificuldade, muitos dos nossos municípios que têm as comissões provisórias estão criando agora no último prazo esse CNPJ, então ainda estamos fazendo todo esse procedimento, eles estão fazendo junto à Receita Federal, então tem muitas dificuldades nesse sentido. A justiça eleitoral se preocupa bastante em não ser conhecida apenas como uma justiça que fiscaliza e pune partidos e candidatos, nós temos a responsabilidade e a obrigação de orientar aqueles atores das campanhas, partidos, candidatos e os próprios eleitores, a população precisa conhecer as regras eleitorais, então atos como esse de chamar os partidos para orientá-los faz parte sim do calendário da justiça eleitoral. Obrigado. Obrigado.